Oi, meu povo! O vídeo de hoje é para você que tem dificuldade na hora de escrever há pouco, sabendo que nós temos duas formas, com H, A e acento agudo, e só o A normal, sozinho, há pouco. E, presta atenção aqui que você vai gravar isso, nunca mais vai errar. Quando a gente fala há pouco com H e o acento agudo, a gente está falando sobre algo que já passou, já aconteceu. E quando a gente fala há pouco, só com A, sozinho, é porque a coisa ainda vai acontecer. Um exemplo de frase aí que eu coloquei para vocês. Minha mãe chegou há pouco, ou seja, ela já chegou, isso é passado. Minha mãe chegará daqui há pouco, aí é o caso de a gente usar só o A normal, porque ela ainda vai chegar. Espero que tenha dado para vocês entenderem aí. Um beijo e até o próximo vídeo.